Com uma alcova quase escura, sem conforto, sem ventura, vive alguém que entrei a chorar, vive alguém que logo encanta, deve ser alguma santa que não teve o seu altar. Com uma alcova quase escura, sem conforto, sem ventura, vive alguém que entrei a chorar, vive alguém que logo encanta, deve ser alguma santa que não teve o seu altar. Quanto patente, como se agita, ei, não m'a prende, só e pão vida, e a noite invita, matai no céu. E rei, pai, não, 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 não. Mais ouvindo a voz dos sinos, pois é um dos seus anjos divinos, com que a gente encontrarão. E dos lábios masquerados, com caíndo entre costados, pedacinhos de oração. Quanto patente, como se agita, ei, não, 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 não Sente, joia e pão-pita, que a noite vinda o atalho seu, que rei saída no coração. Sente, joia e pão.